olá 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 de volta aqui no nosso canal hoje eu trouxe uma receitinha bem diferente que é uma fruta chamada jaca então resolvi fazer o mousse pra vocês dessa jaca primeiro eu tirei todos os caroços então coloquei sua polpa no liquidificador eu pesei deu em média uns umas 500 gramas de polpa você coloca no liquidificador e coloca uma caixinha de creme de leite e outra caixinha dessas grandes de leite condensado você leva bate mais ou menos em média uns uns três minutos né velocidade máxima e depois a gente vai colocar cinco colheres de água quente para um sachê de gelatina sem sabor usem sem sabor tá bom o segredinho é dissolver né você vai colocando e mexe bem mexidinho para que fique bem dissolvido mesmo essa misturinha d'água quente com a gelatina sem sabor enquanto isso vamos aqui se inscrevendo compartilhando esse vídeo que tá bem interessante esse mousse de jaca gente para quem gosta de jaca fica muito gostoso uma sobremesa né que dá para oferecer a família os amigos então aqui ó eu misturei eu vou levar mais um minutinho bater no liquidificador não vou mostrar aqui para vocês para a gente não perder muito tempo mas vocês levam mais ou menos um minutinho para bater aqui ó olha só a textura coloquei nesse pirex e eu vou levar para geladeira vai ficar em torno de duas horas duas horas acho que já tá bom né depende muito né de cada freezer mas esse aqui durou duas horas e olha só a textura e a firmeza do mousse então meus amores vou ficando por aqui e até mais e aí